Ok pessoal, estou aqui fazendo esse vídeo para ensinar a vocês como tomar um banho com menos de 5 litros de água Banho de chuveiro, preste atenção, mostro ele aqui Aí em cima dá pra ver, pronto aqui Com menos de 5 minutos você vai tomar um banho e com menos de 5 litros de água Vou ensinar a vocês porque muita gente, ninguém ensina isso, eu nunca vi E aí eu quero ser um dos primeiros a ensinar a como tomar um banho Economizando água e muito rápido O que me inspirou tomar, a fazer esse vídeo foi um banho que eu vi no Big Brother Ficaram tomando banho, passando, acho que meio dia tomando banho O chuveiro caindo e tal, eu disse meu Deus, isso aí tem que economizar porque a gente está com pouca água Então vamos lá, vamos começar a marcar o tempo, estou contando agora Observe aí, viu? Você vai ter que primeiramente se molhar Se molhou Você vai pegar o seu shampoo que você tem aí na sua casa Isso aqui é pra homem, não é pra mulher não Mulher tem cabelo grande E aí não dá certo Então isso aqui Aproveitamos tudo Olha, até o shampoo Você vai, olha, suvaca Direitinho E o principal é, olha, chuveiro e ligado Então você dá-lhe aqui, vai lavando as pernas Chuveirão Chuveirão Lavando tudo Lembrando que isso aqui é um banho normal, viu? Não é um banho pra quem está trabalhando em oficina É... Simmelando tudo, não? Isso aqui o cara trabalha no escritório O dia todinho Aí lava as partes Não precisa filmar, né? Rapidinho Lava as partes Direitinho E agora Estamos com dois minutos já Uhum Olha aí Lava as orelhas Então que esse vídeo Olha, já enxagou tudo Certo? Não gastou cinco litros Não gastou cinco litros de água aqui Quanto tempo? Dois minutos e cinquenta e cinco Dois minutos e cinquenta e cinco Fora a primeira conversa, né? Gastei um muito tempo de conversa Pronto Aí você ainda se enxagou aqui, olha Escorre o... O excesso da água E aí agora É só se enxugar Quanto tempo foi? Três e quinze Três e quinze Tá bom, gente? Dando like aí Que a gente tá ensinando o povo A economizar Né? A água aqui Já tá tão escassa Não esquece do like Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau